O amor não houve prêmios, os prêmios começam A darem, trazendo em sorrisos, em lágrimas, cobrarem O amor promove prêmios, os prêmios começaram A darem, trazendo em nossos sorrisos Em lágrimas, cobrarem Entregar com toda paixão Sem tempo, sem que o outro deseje Levando ao coração, a prisão Dos que almejam Tudo em paciência É um dia Tudo terá o resultado de ver na paz e alegria Entrega tudo com paixão Sem tempo, sem que o outro deseje Levando o coração, a prisão Busquei, amei Busquei, amei, amei Tudo com pastimônia Que um dia Tudo dará resultado De ver, de ver na paz e alegria De ter a paz e alegria Que um dia Que um dia